Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a camiseta oversized Camiseta oversized é um tipo de corte E não uma camiseta muito grande Isso pega muita gente Porque tem gente que acha que é só comprar uma camiseta 5G Que automaticamente ela vira uma oversized Quando não é bem verdade Vou mostrar pra vocês aqui ó Essa camiseta oversized que eu tô usando que é da Schultz 44 Se você parar pra ver Ela tem um caimento realmente mais longo Ela é quase uma long line Ela desce mais comprida pro corpo A manga dela termina um pouco mais abaixo do que é uma camiseta normal Mas se você parar pra ver Ela ainda tem uma estrutura de ombro Essa aqui ela tem uma gola um pouco mais alta E ela fica uma camiseta mais estruturadinha Ela parece muito mais arrumada Do que uma camiseta muito larga Muito compridona em mim A graça da camiseta oversized É ter esse caimento mais streetwear É ter esse caimento que é um pouquinho mais descolado Mas a gente tem que tomar um cuidado também Que mesmo as oversized Alguma delas são muito maiores Do que seria normalmente uma camiseta oversized normal E aí eu quero mostrar um truque pra vocês Eu fui comprar uma camiseta de uma marca Que é a Singa E eu errei no tamanho E aqui Mano Dá muito pra ver que ela é enorme Daqui né Olha isso Ainda bem que eu não comprei ela assim Porque eu pensei Mano Não é que eu errei o tamanho Mas eu errei muito o tamanho Quem me indicou ela foi o Luca né E o Luca já tinha me falado que ela já era um pouco maior E ele falou Toma cuidado com o tamanho Só que eu não botei fé No quanto Que eu podia errar E aí Mano Parece que eu tô muito de bata né Parece que eu tô de Obrigado aqueles caras que pulam de cima do Toma Obrigado Tipo esquilinho Aqueles esquilinho Que fica voando assim Parece que eu vou pular e vou planar A ideia dessa camiseta Você vê mesmo que o próprio recorte dela Ela é mais quase triangular Repara que ela vem A manga dela é um pouquinho mais curta E ela vem fazendo tipo um Quase um triângulo com o corpo assim Mas essa daqui Como ela ficou muito grande Ela ficou um pouco a mais Um pouco a mais pra mim Tem gente que vai conseguir usar isso daqui numa boa Eu não seguro esse pé não Mesmo a camiseta oversized Ela tem tamanho certo Se você acerta o tamanho dela Ela fica Uma coisa um pouquinho fora do padrão E uma opção muito estilosa Outra dica importante Que eu preciso dar pra vocês De camiseta oversized Que eu aprendi na prática É o seguinte A camiseta oversized Ela já é mais larga Ela já tem um comprimento Um pouco mais comprido Se você é uma pessoa De estatura baixa Como eu Por exemplo sou Tem 1,70 Ela te encurta bastante Então eu prefiro usar camisetas oversized Com uma calça um pouco mais ajustada Como essa daqui De alfaiataria Então você vai ver Que eu tô usando com uma calça Que ela não é tão larga assim Tá Ela é um pouco mais ajustada E aí eu acabo Compensando um pouco mais Porque eu acabo Alongando as minhas pernas Esse é o truque Se você é baixinho E quer usar oversized Dá pra usar Dá pra usar Agora se você usar Com uma calça bag Uma calça larga Vai ficar parecendo Que você roubou As roupas do seu pai Ou herdou aí As roupas do seu barriga E tá usando E vai ficar parecendo Uma criança com roupa de adulto Menino maluquinho Que não é a coisa ideal Aí pra gente E no vídeo de hoje Eu vim dar aqui Uma série de dicas De como você usar Camisetas oversized Com estilo Pra quem não me conhece Meu nome é Edson Castro Sou jornalista e apresentador Esse é o Manual do Homem Moderno Se ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Clica no botão aqui embaixo Pra se inscrever E já quero deixar de cara Aqui uma recomendação Pra vocês Que aqui Diz uma marca aí Schultz 44 Que tem uma série De camisas oversized Todas muito estilosas Com essas golas altas Essas camisetas Que eu tenho usado Bastante aqui no vídeo E muita gente Tem perguntado a respeito Se vocês quiserem Ter um desconto Com o cupom ED10 Você ganha 10% de desconto Na compra de produtos Dentro da Schultz 44 Eles tem camisetas Casacos Calças Tem uma pá de coisa Que vocês estão vendo Aqui na tela Aproveita É uma marca super parceira Eu sou embaixador Da Schultz 44 Gosto muito deles Eu tenho certeza Que você vai gostar Quem gosta de roupa básica Quem gosta de roupa estilosa Vai se dar muito bem aí Com os itens Da Schultz 44 E bora falar um pouquinho aqui Sobre camisetas oversized Uma outra treta Para a gente prestar atenção Quando a gente está falando De camiseta oversized Se vocês repararem Isso daqui Vocês vão ver Que quando você está usando Uma camiseta oversized Colorida Ela é um bloco de cor Dá para ver bem Ela é um bloco muito maior Do que uma camiseta Normalmente E o que você quer? Você quer quebrar Esse bloco de cor Porque senão vai ficar Uma coisa muito gritante Muito chamativa E tem vários jeitos De a gente quebrar Um que eu acho muito maneiro E que está super em alta É usar uma Bagzinha Se você tem uma shoulder bag Tipo essa daqui Ela dá uma quebrada Na sua silhueta Ela quebra esse amarelão E ela vira um outro elemento Que dá um outro destaque E vira uma coisa a mais E não te deixa aí Uma cor muito É... Reta Muito... Muito blocadona Eu acho isso daqui Perfeito Se você quiser apostar E que eu só tinha essa shoulder Aqui separada Mas por exemplo Podia estar usando uma shoulder cinza Que tem a ver com a cor do meu tênis Que ele tem preto, branco e cinza Podia estar usando uma shoulder branca Podia estar usando uma shoulder Às vezes até mesmo marrom Que casa um pouco Com essa paleta de cor Mas se você quiser usar ainda Uma terceira cor Você consegue dar uma quebrada Mais legal ainda E dar uma salvada aí No seu visual Outra coisa que ajuda bastante São acessórios Eu trouxe alguns acessórios Que eu gosto de usar aí Quando eu estou usando Camiseta oversized Por exemplo Coentona de aço Essa aqui Muitas pessoas me perguntam Onde eu comprei essa daqui Essa eu peguei Do Mercado Livre Foi baratíssima Aço inoxidável Ainda nenhuma delas Estragou nenhuma camiseta Essa aqui é uma Mais grossa Ela chama mais atenção Ela é mais fechadona É um pouco mais bruta Nem todo mundo gosta De usar corrente assim Super entendo Essa daqui Preta Também comprei No Mercado Livre Acho ela muito estilosa Também Ela dá um charminho a mais Principalmente aqui no amarelo Então já é a cor da calça Já dá uma quebrada também Aqui na silhueta Que tá rolando E outro item que eu trouxe Que tá super em alta E é super legal É Escolar de pérolas Aqui ó Que eu comprei numa loja Que chama Nordman Co Já ouviu falar Lucão Já mano Os caras são muito da hora Descobri que eles tem Uma loja conceito Lá na galeria Ouro Fino Tem uns anéis E pingente bem Tem né Tem várias correntes giradaças E esse que tá super em alta também Sei que tem alguns caras Que não vão gostar Vão achar muito delicado Eu acho irado Acho bem legal Então ele também dá uma quebrada Bota uma terceira cor No visual Que nem eu falei Então tem a calça preta Que chama muita atenção Tem a camiseta amarela Que é blocadão E aí você bota um branquinho aqui Que dá um Um charminho a mais É muito disso que eu tô falando Quando você tá usando uma oversized Ela é muito grande Principalmente essa oversized lisa Tem que quebrar um pouco dessa cor Senão você acaba ficando muito chapado Ficou uma cor muito blocada Acaba chamando muita atenção E esse terceiro elemento Dá uma destacadinha Pro seu visual Outra coisa legal Da gente falar Sobre camiseta oversized É que esse tipo de camiseta Funciona muito bem Pra galera bodybuilder Mano O pessoal da Chutes 44 Tava falando pra mim Que eles tem Muita galera Que compra a camiseta nele Eles tem uma legião De seguidores deles Que são galera de academia Cara que é muito grandão Que acaba não tendo Camiseta do tamanho deles Acaba comprando neles Porque a camiseta oversized Vira uma camiseta normal neles É meio sinistro né Eu vi o Leo Stronda Usa muito Leo Stronda Não cara Sempre que eu tô lá Na loja deles Você vê uma galera Bodybuilder chegando Eu acho que essa preta Ficaria muito boa No Leo Stronda É essa preta enorme É ficaria uma regata nele né Leo Stronda também O tamanho de nós todos Outra coisa maneira De a gente falar Sobre camiseta oversized É que ela também Pode ser usada aí Com uma terceira peça Ela não precisa Necessariamente Ser usada sozinha Ela também pode ser usada aí Pra compor um visual Um pouco mais complexo Por exemplo Jaqueta Funciona muito bem Às vezes Se a jaqueta também For um pouco mais curta Você fica com essa barrinha Aparecendo Dependendo do visual Fica legal Não é algo que você Precisa se incomodar Muito não Mas eu acho que ela também Tem aí um charme a mais Dá uma descada a mais Essa gola alta Pra mim faz todo o diferencial Então eu acho que é um jeito Também de você Apostar aí Na sua oversized Mas oversized aí Num geral Dá pra você usar com Shorts Dá pra usar Dá pra usar com tênis Com meia alta A gente fez um reels Que deu super certo né Com eu usando vários Várias oversized Com vários tênis Lembra? Vou mostrar pra vocês aqui Bota aqui o reels Que a gente fez Dá pra você ver aí Eu usando Aí eu tô fazendo A combinação mais simples No mundo Que é combinar A camiseta com o tênis O mais básico de tudo Um shorts neutro ali Que eu peguei na Yukon Camiseta troca Mais ou menos com a cor Parecida do tênis Funciona Se quebrar ali O padrão da camiseta É sucesso demais Se você quiser mais dicas de moda Fica ligado Que tem dois vídeos aqui Pra você assistir Se inscreve aqui No nosso canal E nós Valeu